Fala galera, final de jogo, Motoclube 0, CSA também 0, não era o resultado que a gente esperava, né? Mas com um time muito misto, um time reserva, o CSA entrou em campo querendo a vitória para trazer a vantagem lá para o dia 26, quando o jogo de volta vai acontecer no estádio Rempelé, mas não deu. A gente traz aqui alguns destaques da partida, por exemplo, o Bustamante, que fez a sua reestreia aí pelo CSA tão aguardada e mostrou muita qualidade, né? O que a gente já conhece do futebol dele. Jogador muito rápido, muito habilidoso, né? Que levanta a cabeça e sai jogando, né? Trouxe uma qualidade no toque de bola para o meio campo do CSA, mesmo jogando no ataque, né? Ele ajudou a criar as jogadas, já que o meio de campo estava totalmente desfalcado, os jogadores titulares todos poupados, treinaram ainda em Maceió, mas não foram para esse jogo. E aí o meio campo do CSA ficou todo desfalcado e não conseguiu ser tão criativo assim o time do Mozart. Teve ainda no primeiro tempo uma ótima chance com o Pedro Lucas recebendo um passe enfiado, ele estava dentro da área e aí o chute saiu prensado, perdeu uma baita chance. Já no segundo tempo, o Marquinhos sentiu a perna esquerda, foi substituído, né? E essa foi a única substituição praticamente do técnico Mozart, que só foi mexer de novo lá nos 42 minutos do segundo tempo, faltando pouquíssimos minutos aí, tentou alguma coisa, modificou, colocou mais três jogadores, dentre eles dois da base que tiveram oportunidade aí, né? De mostrar o seu trabalho, um deles o Bruno Rafael, atacante, que entrou muito bem, entrou no lugar do Vitor Silva, que a gente, né, chamou aqui de Vitor quase, porque ficou mais uma vez no quase, seja em chances de ataque, né, ou assistências, né, e aí o Vitor Silva teve uma péssima atuação, sendo um destaque negativo no time do CSA. E é isso aí, né, o resultado não foi tão bom assim, mas olhando pelo lado positivo, eu avalio que esses jogadores que não vinham jogando muito, tiveram aí a chance, né, de pegar um pouco de ritmo de jogo, e agora sim, como é o caso do Leandrão, do Bustamante mesmo, né, vão ter chance aí, né, de agora com mais ritmo de jogo, poderem ser, é, poderem ser utilizados também na Série B do Campeonato Brasileiro, que por falar nisso, você vai acompanhar com a gente na sexta-feira, tem rodada dupla, CRB e confiança aqui no Estádio Repelé, a transmissão começa às 7h15 da noite, e logo na sequência, CSA e Figueirense, Figueirense e CSA, direto lá de Florianópolis, mas que você vai acompanhar com a narração aqui da gente na rede, beleza, galera? Não se esqueça de deixar o joinha, deixa o like, senta o dedo aí, e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até a próxima!